Oi, pessoal, aqui é a Educação Canina. Conforme eu prometi pra vocês, tô de volta pra fazer os episódios de Pergunta do Dia. Eu tô super atrasada, então eu vou pegar pra responder algumas das perguntas que vocês me deixaram aqui pelo canal do YouTube. E hoje eu vou responder a pergunta da Vitória. A Vitória disse, adotei uma cachorrinha faz uma semana, já tem um cachorro adulto dentro de casa e às vezes eu pego eles batendo de frente. Não brincam juntos e a cachorrinha nova com quatro meses está avançando pra cima dele. O que eu faço? Meu cachorro é bem medroso com os outros cachorros e quero torná-lo, quero torná-la uma cachorrinha dócil. Vitória, é o seguinte, legal você ter mandado essa pergunta que são casos que eu pego até com bastante frequência. E na verdade esses são os casos que precedem as possíveis brigas entre cães da mesma casa, né? Primeira coisa que eu vou falar pra você, que se você acompanha meus vídeos você vai ver que eu falo sempre, é... Primeira coisa que a gente tem que ter é a questão do gerenciamento de espaço, né? E o protocolo de confinamento que eu gosto de chamar, que é o uso da caixa de transporte. Por que é tão importante isso, tá? Você tem um cachorro adulto na sua casa que já é medroso, de repente já é um cachorro que você precisava trabalhar um pouco mais antes de adotar um segundo. Você adotou uma filhote e você colocou eles dois juntos, provavelmente, né? Tô supondo que é isso que você fez. Eu nunca recomendo esse tipo de prática justamente porque você tem um filhote que tá na fase de descoberta, que é super invasivo, que provavelmente não sabe nada ainda, ele vai tentar engajar o tempo inteiro com esse cachorro mais velho e dependendo da personalidade do seu filhote você pode ter uma confusão como você já tá tendo aí, tá? Eu atendo casos assim até com bastante frequência e sempre a primeira coisa que eu falo é vamos introduzir a caixa de transporte pros dois cães de preferência, um pra cada um. Se você não pode investir pros dois, invista pro cachorro mais novo, tá? Quando a gente coloca a caixa de transporte no contexto, isso significa, não significa que o cachorro vai ficar o dia inteiro na caixa de transporte, não é isso. Isso significa a primeira etapa de gerenciamento de espaço. O que isso significa? Significa que você vai ter que desenhar a sua rotina pra que ela acomode as necessidades do seu filhote e do seu cachorro adulto. Significa que você vai ter que dedicar tempo pra treinar esse filhote em várias etapas ao longo do dia. Então, eu não sei como que é o seu dia, como que é a sua rotina, se você trabalha fora, quanto tempo você fica fora de casa. Mas a questão é, você não pode deixar esses cachorros juntos sem supervisão, tá? Filhote é o seguinte, filhote é uma fase que dá bastante trabalho, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, eu tenho até um vídeo falando filhotes, uma reflexão detalhada. É um vídeo legal que eu acho que vale a pena vocês assistirem. Mas, só pra resumir aqui, filhote eu precisei de supervisão 24 horas por dia. Não só filhote, tá? Mas qualquer cachorro novo que você introduz no seu contexto. A caixa de transporte, ela serve pra o cachorro descansar nos momentos que ele não pode ser supervisionado e quando ele não tem nada pra fazer. Nessa fase, não existe deixar o cachorro explorar e fazer o que ele quiser, tá? Quando ele estiver fora da caixa de transporte, ele tá na guia, pelo menos uma guia unificada, treinando com você, fazendo alguma coisa com você, mesmo que seja treinando no place com você, que é um exercício de duração de calma e aprendendo a estar no ambiente com você. Fora isso, não existe essa liberdade sem supervisão, tá? Quando eu falo no seu caso, em particular, de ter duas caixas de transporte, se você quiser dar um tempo maior, de repente você quer um tempo pra você interagir um pouco mais livremente com esse filhote, o seu cão adulto tem que estar fora do contexto. O resumo da ópera é aqui. Seu cão adulto não é obrigado a treinar ou lidar com esse filhote. Essa foi uma escolha sua, tá? Então, super importante você saber que você trouxe pra você uma responsabilidade que demanda um compromisso bastante intenso nessa primeira fase, especificamente falando, tá? Ainda mais considerando que o seu cachorro mais velho é um cachorro medroso. Então, a pergunta é o que você já fez até hoje com esse cachorro medroso? Querer que essa cachorra nova seja uma cachorra dócil requer que você faça a sua parte. Você vai ter que explicar pra ela quais são as condições de convívio da casa, o que ela pode e o que ela não pode fazer. Quatro meses é uma idade que, assim, não sei se ela já tomou todas as vacinas ou não, mas é uma hora excelente pra você introduzir guia, condução na guia, sentar, deitar, place e voltar pra você. Dá uma olhadinha no vídeo recente que eu postei do Godofredo, um filhotinho de Shiba, pra você ter mais ou menos uma ideia do que é uma sessão de treino com filhote, tá? O que é que vai acontecer? Você vai falar assim, ah, se eu trabalho o dia inteiro, o que é que eu faço? Bom, se você trabalha o dia inteiro, você não vai poder deixar esses cães juntos no mesmo ambiente. Você também não vai poder deixar esse filhote o dia inteiro na caixa de transporte, tá? Então você vai ter que dividir a sua casa em dois ambientes. Mas eu dou um alerta importante aqui pra vocês, tá, gente? Quem tem uma rotina pesada, quem trabalha o dia inteiro, quem sai de casa seis e meia, sete da manhã, e só voltou oito horas da noite, pensem duas vezes antes de ter um cachorro, principalmente um filhote, tá? Pessoas que estão nessa classificação sempre vão precisar de ajuda diária com os cachorros. Seja na fase de filhote, seja na fase adulta, seja pra caminhar, pra exercitar, pra treinar. Então, não dá pra gente imaginar que a gente vai ter um cachorro e vai deixar ele em casa sozinho, e a gente vai chegar em casa oito, nove horas da noite e vai estar tudo bem. Não é assim que funciona, tá? Cachorro requer treinar e viver bem com o cachorro, requer um certo compromisso. Que pra muita gente, pra muita gente, isso significa muita coisa, né? Então, eu gosto de ser realista nesse ponto. É importante a gente pensar sobre isso. Quanto tempo a gente tem pra dedicar a educação de cada cachorro, tá? Então, resumo pra você, Vitória, é o seguinte. Não deixe esses dois cães juntos sem supervisão, de forma alguma. Quando os dois estiverem no ambiente, o seu filhote vai estar na guia com você. Não, o ponto agora é, eu não quero que eles interajam, eu não quero que eles brinquem, muito menos que eles briguem. Então, eu quero que o seu filhote aprenda a ignorar o seu cachorro mais velho. Eu quero que o seu filhote foque em você. Se você não tiver a menor ideia por onde começar, chame um profissional pra te ajudar a treinar, pelo menos a parte de obediência desse cachorro. Vai ser super importante ele aprender as coisas básicas. Caminhar na guia com você, vir quando é chamado, sentar, deitar num lugar específico por um período de tempo, pra que esse cachorro possa ser realmente incluído na sua vida, tá? Eu acho que pra finalizar o vídeo, eu quero dizer o seguinte. Toda decisão de ter um cachorro tem que ser feita de forma racional. Eu não sei, eu não tô falando que é o seu caso em particular, tá, Vitória? Mas, de forma geral, eu quero dizer pra todos vocês. Antes de pegar um cachorro, antes de pegar o segundo ou o terceiro, pensem direitinho que tipo de vida vocês têm. E aonde esses cachorros se encaixam na vida de vocês, tá? Eu sei que tem muita gente que tem uma vida corrida, que trabalha, que vai pra lá e vai pra cá, e às vezes não dedica quase tempo nenhum pro cachorro. Se você é uma dessas pessoas, reconsidere essa possibilidade, tá? Principalmente de ter o segundo cachorro. Vai ser muito complicado você administrar o seu tempo pra dedicar e treinar esses dois cachorros e colocar esses dois cachorros num contexto onde eles realmente possam fazer parte da sua vida e realmente possam conviver pacificamente. Então, fica à vontade pra me dar mais detalhes sobre o seu caso, se você quiser. Mas, fica um alerta aqui pra todos vocês, tá? Novamente, eu vou repetir. Dois cães que não se conhecem nunca devem estar soltos sem supervisão. A caixa de transporte é a melhor ferramenta que vocês podem ter nessa hora pra gerenciar o espaço e pra dividir o tempo de vocês de forma segura entre o treinamento de um cachorro e o outro cachorro, tá? Viver com cães não é só a gente aproveitar o que eles têm pra dar pra gente, mas é a gente dedicar tempo pra ensinar a eles como viver bem com a gente, tá? Isso demanda tempo, energia e disposição. Então, a gente tem que pensar muito direitinho sobre isso, tá? Mas comece por aí. Se você quiser saber mais sobre o modelo da caixa de transporte que eu indico, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Tem todos os links. E se você não souber por onde começar, não hesite em chamar ajuda profissional, tá? Sempre é importante você ter mais ou menos uma ideia de como começar os treinos. Eu posto bastante vídeo aqui, mas eu sei que é super válido ter ajuda presencial. Então, se você precisar, não hesite em procurar, tá bom? Obrigado, querida, por ter mandado a sua pergunta. E a todos vocês que acompanham os vídeos aqui. Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.